Bom dia, meu amado e minha amada, a paz do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e toda a sua família. Eu me chamo Vanessa Santos e nesta manhã nós vamos clamar com fé para que o Senhor abra todas as portas e caminhos da nossa vida. Deus é o nosso Criador e o Seu poder é tremendo. E quando nós entregamos o controle do nosso futuro em Suas mãos, o Seu Espírito Santo trabalha em nosso favor, movendo céus e terra para realizar as Tuas promessas em nós. Por isso hoje eu quero te convidar a profetizar junto comigo as palavras de fé que vão liberar todo o poder do Senhor sobre nós e nos levar a um novo tempo em nossas vidas. Então já deixe os seus pedidos de oração aqui nos comentários do canal, que nós vamos orar por você. E leve a palavra de Deus para mais pessoas curtindo e compartilhando essa mensagem. E declare no nome de Jesus a nossa frase da vitória. E eu confio no que Deus vai fazer na minha vida. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, porque o Teu amor nos sustentou e porque a Tua bondade nos permitiu chegar até aqui. Queremos primeiramente Te agradecer, Senhor, por nos trazerem Teus braços até hoje e por cuidar sempre com tanto carinho de nós. Sabemos, Pai querido, que já somos mais que vencedores por estarmos aqui, desfrutando da Tua presença e Te louvando em espírito e verdade. Confessamos a Ti, Senhor, os nossos erros e pecados e Te pedimos de todo o coração que perdoe as nossas fraquezas. Desejamos, Pai, receber a Tua paz, a paz que cede todo entendimento e a Tua misericórdia, para que assim nós possamos ser merecedores de toda a Tua graça. Pois os inimigos tentam a todo custo nos tirar dos seus caminhos, mas a nossa confiança está em Ti. As forças do mal nos perseguem, meu Deus, e atiram flechas envenenadas de ódio e inveja sobre nós. As tentações estão por todos os lados, meu Pai, mas nós prosseguimos de pé, sem desviar das Tuas promessas para nós. Os laços de morte querem nos derrubar, Pai querido, e acabar com a nossa vida. Então não permita, Senhor, que os trabalhadores das trevas nos levem para longe de Ti. Leva-nos para Tuas águas tranquilas, Senhor, e nos levanta acima de todas as tribulações. Faça-nos conhecer a Tua verdade e andar conforme a Tua justiça. Livra-nos da tempestade, Pai querido, e nos levanta do chão. E nos mostra que o Senhor é o nosso Deus e o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai, ajuda-nos a sermos fiéis aos Teus ensinamentos e a andar segundo a Tua vontade. Pois não queremos estar mais longe de Ti e nos afastarmos da Tua presença. Tira todo impedimento que as forças malignas colocaram sobre nós, para nos tirar dos Teus caminhos. Pois a preguiça, o desânimo e a falta de vontade de orar, nós sabemos que tudo isso, Pai, é colocado pelo inimigo para não buscarmos a Ti. Por isso, nos ajude, Senhor, a nos livrar dessas armadilhas e aumenta a nossa fé. Faça-nos verdadeiros guerreiros de oração, que oram com o poder e a orientação do Espírito Santo. Ajuda-nos, Pai, a permanecermos firmes na fé, pois queremos continuar em Tua gloriosa presença. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua, Vare e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde diz a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A Palavra de Deus para hoje está em Mateus, no capítulo 14, versículo 28 e 29, e diz assim. Senhor, disse Pedro, se és Tu, manda-me ir ao Teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Vamos orar para Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que me ensine a confiar somente em Ti e a não parar de sonhar. Porque muitas vezes eu tenho duvidado daquilo que o Senhor pode fazer na minha vida. As lutas e as dificuldades que eu vim enfrentando só fizeram eu me afastar ainda mais de Ti. Socorre-me, Senhor, pois estou precisando muito do Teu cuidado e do Teu amor. Ajuda-me a cumprir os meus compromissos financeiros. Tira-me das dívidas, Pai, da escassez e da falta. Abre as portas de emprego, Pai. Abre todas as portas do meu sucesso profissional e financeiro. E fecha todas as portas que o inimigo colocou no meu caminho. Mostra-me como viver em abundância, odiada da Tua fartura, crescendo de todas as formas e prosperando em todos os níveis. Fortalece-me, Senhor, e me coloca acima de todas as tribulações. Convida-me, Jesus, a andar sobre as águas, assim como o fez no passado com Pedro, para que eu nunca duvide do que o Senhor é capaz de realizar. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Podem mil cair ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles te sustentarão nas Suas mãos para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, em nome de Jesus, nós desejamos a Tua presença em todos os momentos desse dia. Fala conosco, Senhor, e nos mostra o que a Tua vontade quer de nós. Traga a Tua sabedoria através das Tuas palavras e nos ensina a Te buscar em oração. Perdoa os nossos erros e defeitos e derrama a Tua misericórdia sobre nós. Faça-nos viver de acordo com os Teus ensinamentos e a praticar as Suas leis. Molda-nos conforme a Tua vontade e nos transforma para completar a Tua boa obra em nós. Desejamos, Senhor, ser instrumentos da Tua vontade e caminhar ao Seu lado. Colocamos as nossas vidas em Teu altar e permitimos que a Tua luz, Senhor, resplandeça a Tua glória sobre nós. Agradecemos a Ti, Senhor, e em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de toda a obra do mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém.